E aí pessoal, sejam bem-vindos a esse meu vídeo review sobre o Amora Miura Vite. Vim hoje trazer as informações completas para vocês sobre esse suplemento, contar tudinho que vocês precisam saber, mas também compartilhar um alerta que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto. Então fica comigo aí até o final desse vídeo. Mas eu já me adiantei, deixei o link para o site oficial na descrição desse vídeo, então se você assistiu o vídeo até o final e ainda quiser mais informações sobre ele, ou realmente quiser adquirir, o link vai estar logo abaixo, tá? Bom pessoal, o Amora Miura Vite, ele é um suplemento diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida e ele realmente é surreal, todas as mulheres deveriam saber sobre ele. Ele é o primeiro mais eficaz tratamento hoje contra a menopausa, porque ele é 100% natural, gente, ele não tem nenhuma composição química na fórmula dele, nada de hormônios sintéticos, apenas ingredientes naturais como vitaminas, nutrientes, proteínas, extração de plantas e vegetais. E essa combinação de ingredientes foi realmente muito estudada e eles chegaram à conclusão que realmente eles aliviam todos os sintomas da menopausa. A gente sabe que menopausa é um período que toda mulher tem que passar, infelizmente a gente não consegue evitar passar por ele, mas dá pra passar por ele de uma forma mais tranquila, porque passar pela menopausa vai afetar tudo, né? Afeta o teu humor, afeta o teu sono, afeta a tua energia, as tuas atividades físicas, porque você já não tem aquela disposição, além daqueles calorões que eu acho que é o pior da menopausa, né? É a mudança de temperatura interna do seu corpo. E aí o Amora Miura Viti vai te ajudar a reduzir esses sintomas, então ele vai aliviar essas enxaquecas, dores que você possa ter por conta disso. Vai acabar com a insônia, tá? Você vai finalmente ter uma boa noite de sono, tranquila, um sono profundo que realmente vai te deixar descansada. Vai regular a temperatura interna do seu corpo pra tirar aquele calorão. Vai melhorar o seu humor também, você não vai mais ficar irritadiça como fica, né? Quando tá passando pela menopausa. Vai te dar mais energia, mais disposição pra fazer as atividades do dia a dia. Então assim, gente, ele é surreal de bom. E como ele é 100% natural, você não precisa se preocupar com contraindicações e efeitos colaterais. Qualquer mulher pode estar adquirindo e ingerindo ele, tá? Só tem que lembrar que pra ver esses benefícios todos, você tem que ser comprometido e fazer uso corretamente, tá? Então toma todos os dias pra ver esses resultados. Se você fizer isso e não ver resultados, eles devolvem todo o seu dinheiro. Meu único alerta, galera, é que você só consegue comprar o Amora Miuravich ou no site oficial, não é possível estar adquirindo ele em outros links, outros sites, em farmácias, em lugar nenhum, tá? Apenas no site oficial, então muito cuidado com isso. Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição. E esse é o único lugar que você consegue comprar esse suplemento em mais lugar nenhum, gente. E realmente vale super a pena. Se você é mulher e tá passando por isso, ou se conhece alguém que tá passando por isso e que não é algo fácil de se passar, não tem por que passar com dificuldade, gente, se ter um suplemento maravilhoso como esse que pode te ajudar, tá? Espero que eu tenha respondido todas as suas dúvidas e tchau, tchau!